Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Appleboy.br Aqui eu vou ensinar para vocês a como escrever desenhando no Apple Watch Isso mesmo, eu vou ensinar vocês a como habilitar essa opção aqui Que é ótimo naquela situação em que você não pode usar o ditado Não pode ficar falando em público Ou naquela situação em que o ditado não reconhece a palavra que você quer escrever aqui no Apple Watch Como por exemplo, quando eu tento escrever o nome do meu canal, Appleboy.br Aqui ele mostra tudo separado e ainda erra, quer ver? Appleboy.br Olha só Sem condições E com essa opção, com esse recurso, você vai poder escrever desenhando É muito simples, caso você erra também tem a opção para apagar, para dar espaço Ó, tá vendo? Estou escrevendo o nome do meu canal, você pode escrever de qualquer jeito aí, ó Ele reconhece muito bem Maiúsculo, minúsculo Bem legal, né? E você pode continuar escrevendo No caso contrário é só apertar para enviar e pronto, ó E o segredo para habilitar essa função é aqui na troca do idioma do teclado do Apple Watch Então, é outra dica para você, como alterar o idioma do Apple Watch, né? É só você pressionar com Force Touch a tela, você sabe que o Apple Watch tem o chamado Force Touch Que é praticamente o 3D Touch que a gente usa nos iPhones Então, dependendo de certos aplicativos, ele vai dar funções extras Aqui no aplicativo Mensagens Você tem a opção de alterar o idioma, tá vendo? Eu estou alterando aqui para o português Para vocês verem que não tem a opção de desenhar Somente na versão em inglês do teclado E para adicionar esse teclado em inglês Você tem que primeiro adicioná-lo no iPhone Para você ver como é que faz isso Se você não sabe, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal ensinando Se você quiser assistir, vou deixar o link aqui embaixo na descrição Você pode tocar em algum dos cards aparecendo para você agora em cima, ó Tá vendo? E é claro, além dessa dica, naquele vídeo tem muitas outras bem legais, hein? Ó, e não se esqueça de voltar para o idioma português se você for usar o ditado, tá? Senão vai escrever tudo em inglês Se você quiser mais dicas e truques, Apple, toque em curtir E acesse algum dos vídeos que estão aparecendo na telinha Para continuar assistindo mais vídeos do canal Você também pode acessar os cards para mais vídeos Aqui no canal você vai encontrar muitas dicas, Apple e novidades tecnológicas Então não deixe de se inscrever também E até o próximo vídeo, pessoal!